Superior Tribunal de Justiça nega pedido de retomada de pagamentos em contrato emergencial para a operação do SAMU no Rio. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido da empresa Oss Saúde Eireli para continuar recebendo os pagamentos do contrato emergencial firmado com o Estado do Rio de Janeiro para execução do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Em ação civil pública, juizada pelo Ministério Público Estadual, foram apontadas supostas irregularidades relacionadas à contratação de urgência pelo prazo de 180 dias, no valor total de R$ 166,5 milhões, a ser pago em seis parcelas. A primeira instância da Justiça do Rio suspendeu novos pagamentos e determinou que, como já havia sido paga a primeira parcela de R$ 27,7 milhões, a empresa não interrompesse o serviço até o fim do prazo do contrato. O Tribunal de Justiça Estadual confirmou o entendimento. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha apontou que as decisões foram devidamente fundamentadas, uma vez que ficou evidenciada a existência de indícios de irregularidades e de superfaturamento e, por isso, negou a suspensão da liminar. O ministro sublinhou que a quantia paga antecipadamente à empresa corresponderia ao valor integral do contrato na sua origem e indicou que, conforme a determinação do juízo de primeiro grau, a empresa contratada deve prosseguir na prestação dos serviços de forma contínua até o fim do prazo do contrato.